Esta semana no Loiras e Morenas o tema é amor em vermelho e para isso teremos connosco a diretora do Motel Flamingo e também uma marca de muito glamour, muito nacional. É ela, a Belíssima. Não perca, portanto, os passatempos que teremos hoje e todas as dicas que lhe vamos dar de moda, mas também de amor e luxo misturados.